E tem uma outra apuração sua muito importante, que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, em depoimento à Polícia Federal, disse que o seu próprio advogado se confundiu quando disse que Bolsonaro sabia do plano para matar o presidente Lula, Jussara. É isso, Débora. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, também prestou depoimento ontem aqui em Brasília à Polícia Federal. E, neste depoimento, nesse novo esclarecimento aos investigadores, Mauro Cid disse que o seu advogado, César Bittencourt, se confundiu ao dizer, numa entrevista, que Jair Bolsonaro sabia desse plano para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e Alexandre de Moraes. Segundo a pureia aqui, Mauro Cid disse aos investigadores que ele não poderia saber disso, se Bolsonaro sabia ou não desse plano que é chamado de punhal verde-amarelo, porque ele não sabia que esse plano existia. Então, isso foi o que Mauro Cid disse aos policiais. Nesse novo depoimento prestado ontem, Mauro Cid, segundo a pureia aqui, voltou a ser questionado sobre a atuação do general Braga Neto, a participação dele, que é importante a gente lembrar que o relatório da Polícia Federal coloca Braga Neto, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil, como uma figura central em toda essa trama de conspiração que tentava impedir a posse do presidente Lula. Débora? Fica comigo só mais um pouquinho, Jussara, porque a gente vai mostrar agora uma publicação há pouco nas redes sociais do ex-general Braga Neto, que diz o seguinte, olha lá, a defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto reitera que o cliente não tomou conhecimento de documento que tratou de suposto golpe e muito menos de planejamento de assassinar alguém. Dessa forma, o general não coordenou e não aprovou plano qualquer e nem forneceu recursos para tal. É uma defesa, né, Jussara? Porque, enfim, é disso que ele está sendo suspeito, digamos assim, né? É isso, Débora, eu tenho conversado ali com pessoas próximas, o general Braga Neto está no Rio de Janeiro e tem se preocupado ali com essa linha da investigação que o coloca como essa figura central, segundo a Polícia Federal, de toda essa trama golpista. O que dizem é o seguinte, é que o general era um aliado fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nega veementemente ali, inclusive, qualquer informação sobre esse plano de execução do presidente Lula. Jussara Soares, brilhando no 360. Obrigada, Ju. Um excelente fim de semana para você. Jussara Soares, brilhando no 360. Obrigada, Ju. Um excelente fim de semana para você.